Olá meninas bem-vindas ao meu canal aqui vou ensinar a fazer uma abóbora abóboras de restos de camisolas já fiz estas fiz esta fiz esta é assim eu corto várias medidas aqui são vários tamanhos esta aqui por exemplo é esta é das t-shirts de camisolas de lã tenho vários esta medida fico mais altas é logo esta aqui ficou assim esta é a maior pôs esta folhinha pôs o arame e pôs esta eu faço esta verde agora é assim a cortar eu corto ao tamanho da t-shirt e isto era a costura do lado as duas costuras um aqui a altura é conforme o que a gente quiser fazer se quiser mais alta porque há abóboras mais altas ou abóboras mais baixas e então eu faço isto e coiso mesmo com a mão aqui à mão faço aqui corta assim coiso assim até ao cima mais miudinho possível mas depois no fim não se vê já arrematei aqui fiz assim só que se a pessoa quiser pode tornar a cozer mas pelo no intervalo onde não vou um lado fica mais resistente se quiserem depois aqui à volta é fazer o fuxico é só assim já cozii agora puxo porque isto é um lado puxo bem e coiso cozii agora puxo bem e 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 fica assim puxo bem e faço o mesmo deste lado e agora começa a encher eu encho com este porque este trouxe de uma fábrica de onde me deram onde andei há mais de 30 anos tinha isto guardado no sota não dá para para estas mais clarinhas mas dá para estas que são mais escuras assim não se vê a linha enche isto bem e na fábrica deitavam isto fora eu pedi depois a quando saía uma amiga minha trazia quando vinha cá a e depois dá o branco e agora fecha e fica sempre aqui um buraquinho eu tenho que escompor é e agora com a agulha eu vejo este buraco está no meio eu enchi muito esta fica um bocadinho mais alta eu gosto muito e eu vou pôr a linha dupla e começa sempre aqui na na costura cima da costura e agora e eu posso fazer um bocadinho é isso que é a coisa que é a hora e se for difícil é o que eu Se for difícil aqui puxar a agulha, a gente pega num alicate, que é mais fácil, e puxa. Que é o que eu faço, faço algumas que ficam mais duras. Aqui acabei esta linha, para ela dar em toda a volta, porque eu tive que arrematar, tive que cortar a linha e tornar a fazer outra. Eu antes de começar, por acaso não fiz esta, esta é grande, aperta-se assim um bocadinho para ficar mais alta, eu abro os braços, uma ponta à outra, e faço isso três vezes, depois a linha fica aqui dupla. Aqui, vocês viram, estava o buraco muito grande, eu andei a cozer aqui em toda a volta, puxei, e agora já arrematei, e para arrematar é só fazer isto. Olha, como não consigo puxar, e para não picar, que já me piquei, pronto, cortas, e a linha desaparece. Agora, eu ponho, eu tenho um arame, eu faço aqui um araminho, é um araminho fininho, olha, pego aqui num lápis, num lápis não, num pincel, deixo aqui uma ponta, faço isto, enrolo. Isto é arame das floristas, que eu tenho, mas sei que as floristas geralmente têm, pessoas que têm artigos, que vendem artigos para flores. Eu, como fazia muitos brindos de casamento, antigamente, tenho muito material para gastar ainda. Logo, isto era para fazer, era brindos de casamento, eram uns pauzinhos que eu comprava, eu fazia uns ramos. Pronto, está assim, com uma folha que eu comprei, comprei um ramo, e com um pau, que podem ir e buscar à horta, e buscar aí no campo, em qualquer lado. Um pau de uma árvore, dá. Como eu vi, a minha horta está a 10 quilómetros daqui, eu vivo numa cidade, este era o que tinha, pode ser um pau de canela. Ponto, olha, põe aqui no buraco, mete aqui também cola. Agora comprei esta pistola, é para artesanato, por acaso caldo-me menos, é muito melhor. Olha, ainda tem as etiquetas. É muito melhor, eu tenho aqui um interruptor, uma maravilha, e ela é vizinha, por acaso estou muito contente com ela. E agora, ponho aqui, cola neste, devia ter sido primeiro, mas não pus. Agora vou ter que arranjar aqui um buraco. Vou aqui com a tesoura. Empurrá-la para baixo. Pronto. Esta folha é mais pequena. E depois faço aqui uma coisa, que eu aprendi, com a Silvinha Borges, brasileira, que infelizmente já nos deixou. Eu, o dia que elas foram embora, era, foi com ela que eu aprendi muita coisa, e ela ensinou este truque. Ela já morreu com essa maldita doença, da moda, e foi horrível para mim. Fartei-me de chorar, e nunca a conheci pessoalmente. Ela ensinou a fazer isto. Olha aqui. Se vocês quiserem ver, ela tem coisas lindíssimas que ensina, que é Silvinha Borges. Só por isso no YouTube, que aparece logo. Ela tem no Facebook, vê. Ficou muito giro. Espero que tenham gostado. Inscrevam-se. Deem um like. Eu fico tão contente quando tenho likes. Se tiver desliked, mas não me importo. É sinal que não gostou. E façam. E comentem. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Isto é para enfeitar uma escola. Agora no dia do Halloween. Onde anda a minha neta. E que eu gosto muito. E aquela escola faz muito bem. Que é uma escola de dança. E eu faço isto que é para ela enfeitar as salas. Espero que tenham gostado. E até à próxima.